Bom gente, é chegada a hora do grande momento, nós estamos aqui aguardando, esperando Gostaria de convidar, só um instante Será acompanhado aqui pelo Teclinha, né? Evaldo Gouveia Meu filho, você é lindo Olha, me pediram a canção, me pediram a canção E essa canção... Ah, é tu? Gostaria, vai cantar uma canção comigo ao violão Vamos lá É, minha filha Soldado do quartel que é civis Ah, deixa eu mostrar, deixa eu ver aí Me dei pra mostrar Olha, gente Hoje cedo no meio, barracão Minha roupa de conde no chão Fantasia Me ensinaram que a gente nunca deve se meter numa coisa, principalmente pedindo desculpa Você tá me metendo numa situação aqui complicada Não, que eu já te conheço Eu tô louca Eu já te conheço Do outro carnaval Onde foi que eu cantei lá? Na Ufec Na Ufec De Naufecha do Aposentado Pois é, você cantou, foi uma beleza Então, a minha canção mais gravada no país e no exterior Nós vamos fazer aqui pra vocês É... Qual é o tom? Só que não é meu tom, é dela É o pintado Cante, minha filha Não, nós dois A voz não soube Eu só Que tolice nós dois Aplausa Chegar mostrando ação Eu vou fazendo narração, se depois Se depois Somos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que maltratar? Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata Quer me matar, já? Para que? Para que? Se essa gente o que quer? A pena possa ser para si Beleza Briga com ele Briga com ele Você briga também Por coisas tão corais E o amor em momentos assim E o amor em momentos assim Morre um pouquinho E ao morrer então é que se vê com a beija E ao morrer então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Foi sem amor E estamos só Morremos de nós Morremos de nós Beleza Brigo eu Você briga também Você briga também Você briga também Por coisas tão corais É hoje E o amor em momentos assim E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais Morre um pouquinho mais E vai mexer com o mal E ao morrer E ao morrer E ao morrer Então é que se vê E quem morreu Foi eu Foi eu e foi você Foi sem amor E ao morrer E o amor em momentos assim É o amor em momentos assim Beleza Obrigada Ah meu Deus, resiste aí pelo amor Que beleza, viu? Que beleza Sim, mamãe e papai conseguimos, sinceramente